Quem teve ranceníase e sofreu isolamento e internação compulsórios até 31 de dezembro de 1986 tem direito a uma pensão especial do governo. Hoje, mais de 7 mil pessoas já recebem o benefício mensal no valor de R$ 954. A Secretaria de Direitos Humanos analisa 1.500 processos de requerimento do benefício. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. O direito à indenização aos ex-pacientes constam de uma resolução do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sobre o assunto, eu converso com Michele Ledur, da Secretaria de Direitos Humanos. Quanto é essa pensão e quem tem direito? Bom, hoje o valor da pensão está de R$ 954,00 e o primeiro pagamento é retroativo a maio de 2007. As pessoas que têm direito são as pessoas que sofreram com essa política de isolamento. Até o ano de 86, elas ficaram isoladas nos antigos leprosários, hoje conhecidos como os hospitais colônia. E exatamente como era essa medida? Por que elas ficavam isoladas? Essa política de isolamento era devido ao contágio, né? As pessoas, então, ela era antiga lepra, conhecida como antiga lepra, então as pessoas tinham medo. E essa política foi instaurada na época de Getúlio e aí eles isolavam, colocavam essas pessoas nos hospitais. Quem contraia a doença ia para o hospital colônia. Agora, quem tem direito precisa comprovar, precisa procurar quem para poder receber? Bom, a comissão, ela está na Secretaria de Direitos Humanos, tá? É só entrar no site da Secretaria e os documentos que essas pessoas precisam de ter são o requerimento preenchido, devidamente preenchido e assinado, documentos de identificação, como RG e CPF autenticado, comprovante de residência e a documentação hospitalar. Pode ser a ficha epidemiológica e clínica, ficha social, guia de internamento, registro nos livros. Como os antigos hospitais colônias se assemelhavam às cidades, então também tinham escolas, tinham igrejas, então qualquer documento auxilia na comprovação. Perfeito. E agora, como é que está hoje os direitos das pessoas que vivem com ranceníase no Brasil? Ainda precisa ter muitos avanços para essas pessoas? Bom, a doença, ela tem tratamento e tem cura, né? Então, hoje as pessoas procuram a saúde e têm o tratamento adequado. Agora, eu acredito que o grande desafio é a discriminação contra essas pessoas, porque elas são discriminadas nas escolas. Ah, você é filho de ex-sanceniano ou você é discriminado no seu próprio bairro. Então, eu acho que o grande desafio hoje é o fim dessa discriminação. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Lúcia. Obrigada, Priscila.